Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Programa. Não é que eu tinha escolha. A treinamento... A punição de missões... A quase me matou. Mas pelo menos eu deixei a minha mente de tudo. Se eu pudesse esquecer o que aconteceu aquela noite... A dor... Mesmo por um segundo... Esta vez... Pode ser diferente. Tem que. Curiosamente... Resident Evil 4 é considerado por a maioria dos fãs que o conheço como sendo o melhor de toda a série. O quinto e o sexto jogo foi um descambro, digamos assim. Os jogos fizeram na 360 e na PS3. E depois o 7 e o 8 recuperaram a mística, já na primeira pessoa. Mas este 4... É o único da série que eu não joguei. Portanto é um dos jogos que eu estou muito curioso por conhecer a versão final do jogo. a experimentar. Eu estou a experimentar a versão do Steam no PC. Portanto eu penso que a demo esteja disponível para todas as plataformas. See what's taking so long. Portanto... Perspetiva... Terceira pessoa a ocupar aqui grande parte do ecrã. Muito cinematográfico. Gosto muito do ambiente. Obviamente fora do contexto. Estamos aqui. Experimentar só aqui um bocadinho de ação. Para muitos este jogo dispensa apresentações. Para mim é uma novidade, muito sinceramente. Ok. Duas formas de correr. Resta saber correr para onde. Quanto longe poderia ter ido? Ok. A única coisa que sei é que o jogo se passa a algures em Espanha. Os zombies são os ganados. São aldeões com vírus. Portanto... Muito sangue e moscas em cadáveres. É uma imagem de marca a série. Está com o ambiente. Fantástico. Avaliando aqui só por este... Mostra. Tendência que eu tenho nestes jogos de espreitar todos os quentinhos. A ver se não falta nada. Temos aqui uma casa para entrar mas... Primeiro vou aqui dar a volta a ver. Nada de especial. Ninguém de casa? Então, falta-nos a chave? Não há chave. Temos aqui mais um caminho para ir. Será que nos vai saltar qualquer coisa para cima? Presidente Evil Style. Ah! 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 Ei senhor! Desculpe de me abrigar assim. Muito macabro aquele senhor que estava com os olhos vermelhos. Vim aqui? Isso é um ganado. E aí? Não dá para mim aqui, senhor. É a polícia, senhor. Ai Deus! Toma! 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 Isso não é bom Não é bom Mano, isso morre Cá está, neste já podemos obviamente apontar enquanto andamos Muitos puristas dizem, não, assim é que era, estava bem Mas não, bom, chave utiliza, fácil Muito macabro Ok Este aqui é o policia da carteira, não era o senhor lá de cima O que é que será Kennedy? Como se não soubesses, pela tua experiência própria O que foi isso? O que foi isso? Não tem nada de fogo Ai Ah, 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 ah Morre, meu Estás com a cabeça do lado Só tenho 5 balas Jesus Christ Bom, este senhor já foi Oh, 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 oh Quero 52 Quero Atirar Ah Que patria Uma Deus de ver a fala em espanhol, ninguém eles percebe nada Vamo Oi, andava aqui a fazer uma investigação? Bruce. Isso é o Condor 1. Hunnigan aqui. O que é o seu SITREP? A filha do presidente. A bebe Eagle. É provavelmente ela esteja em esta vila. A nossa inteligência foi correta, então. Bem feito. Precisa uma localização em um lago mais perto. Ela pode ter sido levada lá. Copie isso. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Certo. Algo está acontecendo com as pessoas aqui. Minha escurita. Deve ir. Fale mais tarde. São muitos. Eu deixo de sair. Ok. Está resolvido. Bom, que atmosfera. Cá está. O poder dos remakes é isso, malta. Remakes bem feitos. Melhorados pelo que eu percebi em termos da jogabilidade. Para pessoas que nunca jogaram original, é para isso que servem os remakes. Cá está. Este é um dos casos em que é um dos que eu quero jogar mesmo, caso é disso. Chambosses barris com munições. Tornou-se um clássico também. Resident Evil. Máquina de escrever para gravar a posição, claro. É preciso o Reboon. Não dá mesmo para gravar. Por ser uma DM. Máquina de primeira. Máquina de primeira. Máquina de primeira. Máquina de segunda. Máquina de segunda. Máquina de segunda. Isso pode entrar! Não há de alíder a salvar. Pudemos a coisa lá. Não há. Máquina de segunda. Pudemos a cor da lá. Máquina de segunda. Um Forastero! Um Forastero! Oi! 3 Z shots pra morrer, mano, na sério? PZ? Mesmo assim não morreu. Gunpowder. Oi! Shit, 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 shit. Tá uma armadilha para o urso e eu não vi. Oi! Oi! Motherfucker! Forastero, estupá! Não me jodas! Não pode ser! Morre! Tá bom! Ok, muitas municõezinhas, é o que a gente quer. Flash Grenade. Ok. Qualquer coisa. Malta, vamos ficar por aqui. Não vos vou espalhar a demo toda, vocês podem experimentar por vocês. PC, PlayStation 5, Xbox, Series X. Fez só que os primeiros minutinhos não resisti em gravar-vos aqui um primeiro contacto. O jogo sai... Quando é que o jogo sai? Sai em Abril. Não tenho a certeza da data. Mas pronto. Obrigado a todos por assistirem. Digam nos comentários se querem jogar, se jogar o original, se querem jogar este remake. Deixa o like para aparecer este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço! Mas pronto! Fuente solar! Entendi! Secadora 21